Música Fala cambada do Youtube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Game para vocês aí para mais um vídeo de GTA Online E trazendo para vocês aí galera o novo veículo no pódio O novo veículo grátis aí para nós durante essa semana Tentarmos o glitch da roleta e é o de luxo, beleza? Então mostrando para vocês aqui que foi atualizado né Conforme vocês viram no vídeo anterior aí das novas atualizações E esse vídeo é só para relembrar você aí a possibilidade de estar ganhando Esse veículo de uma forma bem mais fácil do que você ter que ficar rodando a roleta E esperar 24 horas do dia para poder rodar de novo Então agora na sequência do vídeo eu vou mostrar para vocês o glitch da roleta Para quem não sabe como que você pode fazer para estar pegando esse veículo totalmente grátis O de luxo que é o novo veículo do pódio aqui dessa semana para você tentar pegar É um veículo de praticamente 4 milhões e pouco de GTA E você tem a possibilidade aí de estar ganhando ele grátis E é um veículo top para você poder circular aí pelas ruas de Los Santos, beleza? Então antes de iniciar esse vídeo pedi que vocês deixem seu like no vídeo Que é muito importante para o canal Se você não for inscrito já se inscreve aí E ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal E não esquece de visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí o canal Father Gamer Na descrição dos nossos vídeos você encontra vários vídeos de ajuda para iniciantes em GTA Online E no comentário fixado no topo você encontra dois links de grupo de WhatsApp Um do canal Father Gamer e um de troca de veículos moded Antes disso se eu não me esquecer vocês vão estar vendo aí na tela A capa da minha comunidade aqui do PS4 de troca de veículos moded Ela está aberta, vocês vão ser muito bem vindos, beleza? Então vamos parar de rolar e vamos embora para o vídeo Tenta lá que o glitch é fácil Fui Beleza galera, estamos de volta então Glitch solo da roleta É o bugzinho aqui da roleta infinita Para quem não sabe né E também vai ser um vídeo que eu vou estar sempre trazendo ele aí Durante a semana agora Com os novos carros que já tem a roleta na semana Sempre vou trazer uma introdução Você já deve ter visto a introdução Mostrando qual é o carro que já está da roleta atual E aí vocês já vão pegar o esqueminha aqui para fazer esse vídeo Então iniciando aqui esse vídeo aqui é justamente para aquele que não tem nada né Para você que ele sempre em GTA Online Às vezes você não tem absolutamente nada no jogo E você tem a condição de ter um carro top Que a Rockstar sempre coloca de graça aí na roleta Beleza? E o carro de hoje é o JB700 né Eu estou aqui hoje dia 20 de março Se não me engano se não me engano se não me engano é uma coisa que é uma besteira né Mas como eu falei esse vídeo dia 21 de março hoje né Como eu falei esse vídeo Ele eu vou estar sempre editando ele Apenas com uma pequena introdução Mostrando qual é o novo carro da vez Beleza? Para a gente iniciar aí galera Como que funciona esse glitch para quem não sabe Esse bugzinho da roleta A gente não pode deixar a roleta salvar o resultado do que a gente rodou Então vamos dizer que vai cair ali num RP ou num dinheiro Não é o que eu quero Eu quero ganhar o carro Então eu preciso desconectar a internet do jogo Antes de rodar aquela bolinha laranja salvando Então eu não preciso esperar a setinha ali parar no prêmio que eu não quero para fazer isso Quando eu vejo que já não vai dar tempo ali pela velocidade dela Não está chegando no prêmio que eu quero Eu já desconecto a internet Eu estou gravando no PS4 Você aí do Xbox One precisa ver o que vai ser mais fácil Fechar o aplicativo nesse momento Ou desconectar a internet Então eu não sei como que é a dinâmica aí no Xbox One Mas para vocês poderem estar fazendo aí Vocês precisam cortar a relação ali de internet e de jogo Antes de ocorrer o salvamento pelo prêmio que você ganhou Você não pode deixar salvar Porque senão vai contar aquelas 24 horas do dia normal Para você poder estar rodando a roleta novamente Então para quem não sabe aqui no PS4 Na tela eu vou mostrar para vocês Primeiro a gente vai ter que ir em configurações Aí em configurações você vai estar indo em redes Em redes nessa tela de redes É onde se você só ticar aí esse quadradinho E você vai desconectar a internet Ticando novamente você conecta a internet Então no meu PS4 eu já deixo do jeito De forma que eu aperto duas vezes o botão PS bem rápido No momento certo E eu já vou para essa tela da rede Onde eu vou estar desconectando a internet Então lá eu já desconecto e conecto novamente E vai me dar uma tela de erro Me jogando para o modo história E aí eu retorno novamente para a sessão Para tentar fazer o boom novamente Eu por isso, por conta disso Eu deixo minha restauração em última localização No meu caso, para garantir Ali na porta do cassino Eu fico parado ali Eu compro um LGR8 Para salvar a localização e ainda troco o traje Aí eu vou restaurar sempre ali próximo do cassino Para facilitar para a vida e fazer o boom Beleza? Então eu vou testar aqui agora Vocês não vão ver Mas eu vou testar para ver se o meu comando Está indo direto lá para a parte da rede Beleza? Eu testei Como que vai funcionar a dinâmica aqui? Se eu por um acaso Ganhar aqui de primeira Vai ficar só a maneira que eu já informei para vocês Se vocês já entenderam o ponto Agora se eu errar Que eu espero que eu erre Aí eu vou gravar até a hora que eu caio para o modo história E retorno para a sessão novamente Eu vou adiantar o vídeo E aí na hora que eu retornar para a sessão Eu tento mais uma vez E vou tentando e vou tentando Então o que vai acontecer? A primeira vez eu vou mostrar só até a hora que eu caio para o modo história E retornar para a sessão E depois as vezes que eu for tentando Eu vou dar um corte no vídeo obviamente E vou falar para vocês depois Tentei 5 vezes? 10 vezes? 3 vezes? E aí eu vou contar para vocês como que foi Geralmente aqui galera sim Rodando na louca Sem tentar manobrar aqui Um esqueminha que eu vou tentar passar para vocês também Que é difícil Mas as vezes eu acerto Se você rodar na louca Geralmente eu já ganhei com 5 vezes Com 10 vezes Com 15 vezes Varia muito né O fato é que você tem que ficar tentando sempre Então vamos lá Eu vou fazer aqui ó Vou tirar a roleta aqui Pera aí Serta para a direita né Vou confirmar beleza Aqui qual que é o esqueminha? O pessoal consegue Se você aqui no seu analógico esquerdo Bem devagarzinho Você pressionar ele para baixo Ele até solta Tá vendo? Se você vai muito devagar Até acerta novamente Você pressiona ele para baixo Bem devagarzinho E tenta dar um pequeno Um leve toque Para ele poder rodar a roleta De forma bem devagar Tá? Mas é difícil Mas se você conseguir fazer no time certo isso aqui Você vai rodar de primeira ela Mas se ele conseguir Vai na louca mesmo E aí com 10, 5 vezes É capaz de você conseguir Eu já rodei forte demais Então vamos lá Se eu ver que não vai cair no carro E pelo que eu já vi Eu acho que não vai Não vai rodar uma inteira Eu vou desconectar a internet Beleza Eu desconectei a internet Vocês viram que não ia dar Eu confirmo essa tela Eu vou cair para o modo história Então eu vou com vocês ainda aqui E aí eu já vou retornar lá para a sessão Eu retornando para a sessão Aí eu já vou dar um corte no vídeo Porque eu já vou seguir já Tentando várias vezes E aí depois eu vou estar gravando Cada vez que eu tentar Para poder mostrar a hora que eu ganhei O prêmio do carro aqui E para mostrar para vocês que funciona E aí eu vou estar falando para vocês Quantas vezes eu tentei Beleza? Eu peço que vocês deixem seu like no vídeo Que é muito importante para o canal Se você não for inscrito Já se inscreve aí E ativa o sininho Para você não perder nenhum conteúdo do canal Beleza? E não esquece De visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí O canal Fader Gamer Na descrição do nosso vídeo Você encontra vários vídeos De ajuda para iniciantes no GTA Online E no comentário fixado no topo Você encontra dois links De grupo do WhatsApp Um do canal Fader Gamer E um de troca de veículos Modo de Beleza? Então Vamos agora só voltar para a sessão E aí eu vou ir tentando E aí assim que eu caí lá na sessão Eu já vou Tentar mais uma vez lá com vocês Para vocês verem né E aí agora eu vou tentar na louca mesmo Vou apertar com tudo lá a roleta E depois eu vou seguir tentando aqui E só vou retornar com vocês Na hora que eu ganhar E aí eu vou dar um corte no vídeo E vou voltar com vocês no momento Que eu ganhar O prêmio lá do veículo Beleza? Like no vídeo aí galera O like no vídeo aí galera O like de vocês é muito importante Para o canal né Beleza? Eu estou chegando já aqui Na última localização né Beleza? Vamos lá Ele está indo ali até A entrada do cassino Como eu já falei Eu já ganhei aqui com 5 vezes Estou vendo isso Eu já ganhei com 10 vezes Já ganhei com 15 vezes Já desisti De todas as vezes que eu fiz E não deu certo Aí não tem dia Continuei Conseguindo Então Pode ser que não seja fácil Tá? Mas Durante a semana Que está lá o prêmio Você pode ir tentando Todos os dias Só não deixa salvar né Que uma hora ou outra Você vai acabar ganhando Beleza? Então vamos lá Aqui ó Um esquilinho ó Se você deixar na primeira pessoa né Ele anda até um pouco mais rápido Para chegar lá no pódio Você pode ganhar Com o que você está reclamando Então vamos lá ó Vou chegar aqui Na frente da robo Agora eu vou na louca Agora eu vou na louca Agora foi devagar Aquilo que fosse na louca Foi devagar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Opa Será? Vocês viram que quase hein galera Quase 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 Bom Agora eu vou dar um corte no vídeo né E vou retornar com vocês Só no momento em que eu ganhar Beleza? Então vamos lá Vamos lá É isso aí galera, consegui finalmente Ganha aí o carro lá, tá vendo? Depois de 10 vezes, volta a B700W É possível ganhar o veículo aí Então é aquela né Às vezes pode ser que você venha na primeira que você rodar Pode ser que você venha aí com 5 vezes que você rodar E no meu caso aqui foi mais de 10 vezes Foi umas 12 vezes aqui em seguida, sabe? Por isso que é importante estar a última localização aí Para você poder estar restaurando o próximo ao cassino E não desistir de estar vindo aqui direto né É isso aí então, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se você gostou do vídeo, já deixa seu like no vídeo Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito, já se inscreve aí E ative o sininho para você não perder nenhum Conteúdo do canal, beleza? E não esquece de visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí O canal Fader Gamer E na descrição dos nossos vídeos você encontra vários vídeos De ajuda para iniciantes No GTA Online e no comentário fixado no topo Você encontra dois links do grupo do WhatsApp Um do canal Fader Gamer E um do troca de veículos Modulo, beleza? Então vamos parar de enrolar E fui! E aí